Ouvir falar churrasco? Ok, e aqui mesmo você vai encontrar o seu kit churrasco, isso mesmo, na loja Itaara você vai encontrar o seu kit churrasco para garantir o seu final de semana. Vou apresentar para vocês agora os acessórios que compõem esse kit churrasco. Olha só, a gente vai começar aqui pela tábua, uma tábua de corte também de servir, onde ela tem uma elevação na sua borda que evita a sujeira na mesa, não fazendo com que o suco derrame. Olha só também aqui, temos aqui a nossa pince, pince em aço inox com cabo de bambu alongada, onde você vai estar manuseando a carne nas suas churrasqueiras sem evitar o aquecimento na sua mão. Também aqui nossa faca em aço inox, um excelente corte na sua lâmina, também cabo alongado em bambu e o seu gafo. Então é isso aí, vem garantir a diversão da sua família nesse final de semana aqui na Itaara. Vem pegar seu kit churrasco! Vem pegar seu kit churrasco!